Companheiros e amigos, vamos tentar ouvir essa deputada. Essa deputada é de São Paulo. Joyce, alguma coisa, não consigo memorizar muito bem o sobrenome dela. É Joyce. É uma dondoca, representante da elite. E observe aqui. Ela defende a intervenção. Aí ela critica dois ministros, que seriam do Lula o Lewandowski e o Toffoli. Porque a votação agora, sob a justiça eleitoral, acertada, justiça especializada, ela ataca esses dois, porque foi seis a cinco. Ó, ó a ameaça. Ó o perigo. Intervenção do exército. Intervenção do exército. Se o Supremo continuar a agir no comissário. Se o Supremo, uma ameaça. Dissolvido. Mas os outros ministros não têm força pra segurar. Os outros cinco são todos do PT. Pro Lula, pro Impunidade, pro PT, pro Morutas, pro Aécio. Olha só. Coisa grave, né? Foi seis a cinco. Ela tá reclamando de três, botou o Gilmar lá. E os outros cinco, todos indicados pelo PT. Tire os três. Ou o povo. Não vai ficar calado. E o Neve nem as forças armadas ficará calado. Nem as forças. Fala pela força armada. Olha que coisa grave. Esse governo tem que mudar. Líder do governo. O governo tem que mudar. O Congresso tem que mudar. Hoje a gente vai continuar sendo dominado. Por prêmios. Jaguara, como você fala do Paracá. Olha. Coisa horrível. Não tem. Hoje, levantou a decidir a histórica. E o Jornalense estão presidindo o Brasil. Presidindo a Lava Jato. Presidindo o Congresso. Presidindo a Lava Jato. Presidindo a Lava Jato. Olha. Chega. Chega. Ela vai errar agora. Ela não sabe o artigo primeiro da Constituição. Qual é o artigo primeiro? Ela não sabe. O poder vem do povo, pelo povo. E manda do povo, para o povo. Pois é. Ela nem sabe. Seu nome será exercido. Ela não sabe. Que coisa. Ah, sabe o 142. Essa passagem. Essa passagem. Tem que ser editada aí pela turma. Ela, o artigo primeiro, que o poder emana do povo, em seu nome será exercido. Ela não sabe. Mas o 142 da Intervenção, ela quer. Ela não sei o primeiro. Sei o seguinte. Acho que com isso daí, ela encerra a carreira dela. Não sei quem é o tipo de eleitor dela. Uma dondoca. Está indo muito mal lá. Ela dando as entrevistas. Louca para aparecer na TV Globo. Porque ela tem uma frustração que ela foi jornalista e ela plagiava matérias. Ela roubava matérias dos outros e não dava o crédito ao jornalista. Aí a Globo nunca ia contratar ela. Aí ela, agora, lutou para ser a líder do governo. Tirou um outro lá que era pior ainda. E aí ela é líder do governo. Para aparecer na TV Globo falando lá a linguagem de um deputado. Horrível, horrível. Dedicar a vida já é uma coisa grave, né? Porque ela fala indiretamente para tombar no conflito entre brasileiros. Falta de patriotismo, né? Ela já está se valorizando que o presidente deu dois minutos de atenção para ela. Bom, eu vou pular aqui o nosso amigo Gessé. Vou fazer um comentário. Mas antes eu queria ver se eu ia no outro que eu acho interessante, o contraponto. Vamos no contraponto. Se eu conseguir chegar lá. Só um minutinho aqui para ver se eu consigo chegar no outro. Que é justamente o... Eu consigo. Esse aqui está... Eu não sei. Não é esse aqui que eu queria fazer. Eu queria fazer direto porque eu... Eu queria pegar um outro blog. Acho que é o blog da Cidadania. Acho que é esse aqui. O que fala do número de provas que já tem lá no blog Cidadania, né? O que fala da quantidade de provas que já tem lá para pedir o impeachment. Para pedir o impeachment. Acho que é esse aqui. Onde é que está isso aqui? Eu tinha visto aqui. Mas não está. Eu juro que eu tinha visto aqui um... É igual a desse aqui. Esse aqui que eu acho que é Guimarães, né? Ele pede... Ele diz que tem uma quantidade de provas. Quebra do decurso. E o amigo Eduardo Guimarães, começando aqui mais um bate-papo na nossa zona democrática. É, eu não achei aqui. Vou deixar. Depois eu vejo isso para não estragar aqui o nosso pequeno comentário. É uma enxurrada de provas e coincidências e conexões que poderiam levar ao impeachment do atual presidente. Talvez essa joia esteja antecipando, porque ele já sabe que... E a gente não precisa de intervenção militar. Basta passar o governo com o Morão. É o que eu defendo. A gente passar a se livrar do Olavo de Carvalho, daquela parte grotesca. E evitar o constrangimento internacional de ter uma conexão qualquer mais grave do presidente da república com essas situações aí que estão sempre ali, orbitando, né? Muitas coincidências em volta de um núcleo, né? Daqui a pouco fica uma história mal contada. Alguém levianamente conta alguma coisa para poder se livrar do bancadeiro. Porque se para o Lula valeu, pô. Né? É uma pena que eu não vim aqui, ó. Bom, eu vou encerrar aqui. Depois eu até faço esse do blog da cidadania. Eu acho que eu recebi ali ele mostrando a quantidade de provas. Inclusive dinheiro no depósito, na conta da primeira-dama. E que não tinha, de depósito na conta da primeira-dama do Lula. E os critérios muito diferentes. E a Joyce fala em intervenção militar. Uma deputada, ela vai fechar o congresso, vai fechar tudo, vai entrar lá com um tanque no STF, ou um cabo no soldado. E ela deve estar com informações de alguma coisa grave que pode acontecer. Deve ser isso. Então, eu fico por aqui. Essa é uma... Fugindo um pouquinho do meu... Do meu universo aí de escritos, que gosta mais de me ver falando de futebol. Mas eu achei importante e oportuno. Porque eu recebi essa mensagem num grupo que me colocaram. Eu até anunciei no grupo. Que eu sou, que eu votei no Ciro Gomes. Votei em branco no segundo turno. Sou nacionalista, sou patriota. Defendo as minorias, acho errado essa posição radical de combater a cultura nacional, combater outros brasileiros. Essa postura vai destruir o governo do Bolsonaro. Bolsonaro, os bolsonaristas acham que uma minoria, as pessoas de bem, na visão deles, né? Quem eles acham que é de bem. Pessoas de bem é um clube. Você faz a ficha e senta e entrou. Pode ter 107 fuzis lá em casa que vai se passar na ficha e entrou no clube. Aí o camarada... Eu sou diferente. Eu acho que nós temos que defender... É o grande erro do Bolsonaro é esse. É não defender todos os brasileiros. Estou defendendo só uma parcela de 10 a 15% da população. E isso vai... Não vai conseguir ir avante aí. A tendência é nossa. E eu estou na turma que defendo que tem que passar para o Morão. Porque o Morão vai dar estabilidade. O Morão vai eliminar o Olavo de Carvalho. Essas damas, Araújo, que está levando o previso para o Brasil. Vai eliminar esse velho, essa coisa horrível. Colombiano, né? Negócio horrível. Esse do turismo, que está cheio de laranja, cheio de confusões lá. Ah, tem mais um outro ministro que também já está aprontando aí. Aí eu penso que essa transição mais tranquila, a ala louca, inclusive vai melhorar a direita, né? Quem é de direita, que está passando um constrangimento... A direita está passando um constrangimento gigantesco. Essas loucuras. Aquela mulher falando em intervenção militar, ela não sabia o artigo 1º, mas sabia o 142. Intervenção militar, uma deputada que foi eleita com ela... Os votos caíram nela por acaso, né? Fica a minha posição para registrar, né? É uma pena, porque eu estava na linha do Ciro, de dar os 100 dias, né? O Ciro está dando os 100 dias para ele. E de ir governando paralelamente. Quer dizer, fazer uma oposição programática, né? Não uma oposição sistemática do PT. Onde o PT entra, só atrapalha, né? A posição do PT só atrapalha. Mas a situação está tão grave dentro do governo, que até os deputados que eram amigos de primeira hora já estão indo embora, né? Que eu achei interessante a gente fazer esse comentário e deixar registrado aí. Eu tenho um vídeo meu lá atrás, quando eu digo que o Lourison leva aquela lista dos 110 nomes, a maioria ligada ao Eduardo Cunha, e apoia o Bolsonaro. Uma lista escondida, né? Eu digo no calçadão da Atlântica, o Bolsonaro agora tem chance. Porque o Bolsonaro não tinha chance nenhuma. Ele mesmo achava que não ia ganhar. Ela estava lhe dizendo que a urna eletrônica, e tal, e tal, aquele negócio todo. Aí a urna eletrônica não fraudou, ele ganhou. Quer dizer, se ele perde, tinha fraudado. Aí eu falei isso, então eu quero deixar gravado o vídeo? Agora, em março, mas não repercutiu aí na rede social, esse discurso da deputada, pedindo uma intervenção do Supremo Tribunal Federal, quando cinco votos foram todos do PT. Todos os ministros do PT votaram a favor da Lava Jato. Quer dizer, menos dois, né? Tem sete nomeações do PT. Aí ela ataca os dois. Os cinco ela não ataca. Aí fica o meu registro, um patriota, outra coisa, um patriota não entrega a Embraer, a gente passa para o Mourão, mas com compromisso do Mourão, não privatizar a Petrobras, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, entregar a Embraer, entregar a base de foguete lá em Alcântara, a gente passa para o Mourão, mas o Mourão, e não entrar em guerra com a Venezuela, passa para o Mourão com posição estadista. Aqueles militares que fundaram a Zona Franca de Manaus, aqueles militares estadistas, tipo Castelo Branco, tipo a turma que esteve lá naquele período, que eram estadistas, fizeram o Taipu, fizeram... não é passar para o Mourão e seguir a linha da entrega que está sendo feita pelo Olavo de Carvalho, pelo Olavo de Carvalho e pela turma. É constrangedor para a direita, mas é verdade. O Brasil se tornou uma colônia, porque o Olavo de Carvalho entregou esta situação dentro do... apresentou um sistema de campanha eleitoral por redes sociais, que foi bem sucedido, e eu acho que se o Bolsonaro e a equipe dele conseguiu fazer aquilo, parabéns. O PT estava muito queimado. E aí, parabéns. E aí o Olavo de Carvalho fica lá vendendo os serviços aqui. Um deles foi as tropas americanas fazendo exercícios em território nacional para depois fazer a operação pinça e pegar a Venezuela. O General Mourão deu uma peitada de sinal. É esse o Mourão que nós queremos. Certo? Então fica aí o meu registro. Certo? Para a história, né? Para daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, eu voltar nesse vídeo, como eu gosto de fazer no meu canal, de ir voltando nos vídeos, ver o que eu acertei, o que eu errei. Certo? Ficamos assim. Pela atenção agradecida. Beijo no coração de todo mundo e vamos em frente. Tchau.